Bora da continuidade! A gente saiu aqui da fada E agora a gente vai Avançar Tentar pegar roupa Eu sei o local pra pegar roupa, mas não sei como chegar lá Quer dizer Eu sei como chegar lá, mas Eu não tenho poção, a Elixir não tem nada Beleza Vamos lá tentar ver se dá certo Não É aqui É aqui Vamos pra cá Bom, eu já tentei antes Uma eu consegui, outra eu não consegui Tentei duas vezes Eu vou Por baixo aqui Tem um inox Inox, um golem De fogo Por cima dá pra ir Por cima eu consegui Só que Eu acabei não gravando Que burro Vai fazer o que né Vamos lá Deixa eu tirar aqui A coisa que eu acho que talvez melhore um pouco Eu devia ter jogado essas armas aqui Não pode nada com madeira A ideia é vir aqui por cima A gente começa a pegar fogo A gente começa a pegar fogo Ele ali fala Madeira As coisas estão pegando fogo nessa área Tem uma shrine por aqui Vai ter que usar Tem um fadinhas Sempre quando você vê uma fadinha Essa daqui Pegue Porque é muito bom Deixa eu ver o que dá pra eu usar aqui Vou usar o peixe Até essa água aqui A água ameniza Deixa eu tirar a roupa aqui também A ameniza Além de amenizar Ele aumenta a nossa vida A gente tem que vir nesse ponto aqui Deixa eu marcar aqui Mais ou menos aqui E aqui eu vou fazer o seguinte A cada avançada eu vou salvando É só fazer por aqui que não tem erro Ou pelo menos não é pra ter E ter bastante Ter bastante Ht Não dá pra não Ter bastante poção Itens assim de cura A roupa Você vai precisar ter Pouco mais de 3 mil Eu não sei quanto que é o certo Eu vi Porque eu já vi na internet Outro dia Então eu já sabia Mais ou menos Aonde Aonde vir A minha arma Como que tá Então eu já sabia Mais ou menos Mais ou menos não Eu já sabia Aonde a gente ia vir Vou pegar aquilo ali Depois a gente não sabe Se volta Por aqui O melhor é usar o marretão Não perde Esses negócios Que voa muito longe Beleza Agora vamos pra frente Não vou mentir Não vou mentir não Que esse jeito aqui Eu vi pelo Pelo canal do Edu BRKS Eu falei Vou tentar Não é que daí Deu certo Venha bicho Venha Nossa escudo bom 35 Quase não tenho Eu tenho acho que 3 escudos Sendo que eu ando em madeira Que tá pegando fogo agora Então É bom que aqui Caso Você venha pra cá E não tenha dinheiro Vai pegando essas pedras aqui Que essa daqui Vai ter um valor Maior Vamos Deleza Aqui Esse daqui Vai ser Só vídeo De como pegar a roupa Perdi a pedra Perdi 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 Vamos Vamos deity Oh Vamos 百ano Vou entrar na mina aqui Forte Mino Não é? Qual Потом Que Her 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 Eu falei que o meu inglês é muito bacana. Não vamos perder muito tempo aqui não. A gente não tem para perder tempo. Acabou o HP, ó. A gente vem aqui comer alguma coisa. Vou tentar usar os menores assim. Vamos ver. Dropar. Dropar. Deixa que peça. Não peça. Mesmo assim fica pegando fogo. Não para. Vamos ver uma coisa boa para comer aqui. Aqui é para ter um vaporzão. De novo, acabou. Come sem dó. Eu vou parar ali. Está louco. Tem um canto aqui que vai começar a pegar os negócios. Estava vindo aqui, ó. Cai de novo na minha cabeça. Estava vindo aqui. Cai nenhuma. Nossa. Olha. Mata a gente na hora. Isso aqui tem fadinha então. Fadinha, né? Vou falar bem, né? Estamos chegando, estamos chegando. O que? O que? Cadê alguma coisa que... Não recupere tanto assim. Deixar os demais assim... Olha. Peraí. ... Mas eu. Ah. O que? Faz isso. Agora matou bem. Vamos lá. Não sei não, tô achando que não era pra vir agora aqui não, não sei se tá tão forte pra enfrentar. Tem cara de ser difícil hein. E quando a gente volta aqui ó, a gente para de pegar fogo, aí volta e pega fogo de novo. Vamos comer alguma coisa aqui. É aqui embaixo ó, ó a lojinha. Deixa eu salvar aqui que pelo menos chegou. Olha aqui ó, 700 rupias. Para ele queimar pelo menos. Já amenizou. 600 rupias. Nossa, duas mil. Comprar o set completo. Quero vender. Nossa, 210 rupias essa filha. Essas peças aqui ó, não venda viu. Não venda que dá pra fazer arma anciã. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui pra vender. Esses mais longzinhos aqui. Vamos ver o coração. Eu acho que aquele coração eu ia precisar viu. Nossa, que roupa mais estranha. Mas né, pelo menos tá protegido. Agora a gente pode andar à vontade aqui ó. Que não vai ter problema. Tem uma Shrine por aqui. Bom, a Shrine a gente vai deixar pra depois. Vamos ensinando aqui né. Bom, vamos ficando por aqui. É isso aí, valeu. Falou.